Olá gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui com meus queridos pais e hoje está completando 48 anos de casados. 48 anos de casados. Hoje, graças a Deus, 48 anos de matrimônio. 48 anos de casados. Me sinto orgulhoso, agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora. É poucos. Hoje em dia não existe mais um casamento a passar desse tanto tempo sem nos separar. Mas eles têm sempre uma coisa a acontecer. E nós até agora, graças a Deus, não sei da manhã adiante, né? Deus aqui salve. É. Mas até o momento, estamos aqui, eu, essa daqui, Dona Lourdes, muito orgulhoso com três filhos. E dois netos. Três filhos, um homem e duas mulheres e dois netos, um casalzinho. Um com... É fazer 17. Um com 17 e o outro... Quatro anos. Quatro anos. Emanuel e... Emanuel e Ana Clara. Isso manda essa... Essa recordação pra eles, pra um dia quando eles virem, quando esse Deus, chegar o momento, eles lembrarem. E a gente lembrou dele nesse dia de hoje. É isso aí, né? 48 anos é dois dias não. É. 48 anos de casados. Graças a Deus, né? Dois comemoram. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora. É. Que ela... Dá essa quantidade de matrimônio pra gente. E eu espero mais. Porque depende... Deus quiser. Dependemos de... Deus e Nossa Senhora. Que é quem nos dá a... A felicidade e alcançar. É verdade. A... A boda de ouro. Eu espero. Agora, só está... Está na mão de Deus, Nossa Senhora. E estão na causa. E aí, Dona Lu? É isso aí. Tem o que dizer nesse dia tão especial? Tem o que dizer. Já falou. Estou muito feliz. Graças a Deus. Primeiramente, Deus. Cheguemos lá. Os... Os 48 anos de casados. Graças a Deus. Chegaram. Os 49. Se Deus quiser. E mais e mais. Que Deus for três de todos. Meus filhos. Três filhos. Um casal que tenho. Para eles verem. Os avós dele. Quando eles crescerem. É isso aí, gente. Estamos aqui com meus pais. Né? 48 anos de casados. Graças a Deus. Que Deus dê muita saúde, né? Que essa... Que o ano que vem. A gente comemora os 49. Que venha... Como é que diz? Muito mais, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo que eu sou hoje. Devo a educação que recebi de vocês dois, né? Tudo que eu sou hoje. É... Meus princípios. Meu caminho. Meu jeito. Meu jeito. Tudo isso. É reflexo dos ensinamentos que vocês me ofereceram. Então, eu sinto a agradecer a vocês. E a Deus que... Que dá saúde para vocês continuar e me ensinando a cada dia, né? É, meu filho. A gente não pode... Não pode... Não podia dar um exemplo... Mal exemplo para vocês. A não ser a educação e a boa criação, né? Por causa que a educação está em primeiro lugar. Eu e a criação também. São iguais. Se a gente não fizesse isso, o que seria de vocês hoje? Não é? Com certeza. O que seria de vocês hoje? Interessante. 48 anos, né? Hoje está completando. É. É. De muita felicidade. Muita saúde. Mas que no início do casamento... Vamos dar uma descontraídazinha aí, né? Que... Não vai. É, gente. Pode falar. Agora eu não vou falar. Agora eu não quero falar, não. Mas... É que eu disse assim no... No casamento mesmo? Sim. Diz que a pipoqueira de folga era de tiro mesmo, hein? Não. Isso aí... O casamento foi na Bahia. Oito casal. Foi oito casal. Foi oito casal. Aí ele fez assim uma roda e o patro ficou no meio. Benzendo todo mundo. Pá, 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 pá. Aí depois jogou uma plaga em nós. Então nós... Nós vamos pra casa e... Vamos plantar cebola. Pra sobreviver. Olha aí. Olha aí. Nós desce na canoa... Na canoa... No meio do rio... O padrinho... O padrinho de casamento. Que é o padrinho de Orlando. É. Ele... Ele gritava... Viva os loucos! Aí o povo gritava... Viva! Aí a canoa... Pá! Deu... Quase duas caras... Deu a voca. Deu a voca. No meio do rio. No meio do rio. E a bala do rio. A canoa do rio. É. A canoa do rio. É. Quando nós chegamos em casa. Sem saber de nada. Tava um sofoneiro. Já preparado também. Pra esperar por nós. Já tem uma... Uma marrante de porra. Feito... Feito e desado. Pra fazer a farofa. Com arroz. E alí de capoeira. Todo mundo jantar aí. Doça a forró. Doça a forró. A forró. A forró. Até os outros casais. Que não tinha nada lá. Começava a forró mais nois. Começava a forró mais nois. E a bala comendo. E o tiro comendo pra cima. Pá! Eita... O gatigamento das coisas era... Era engraçado. Eu acabo comemorar com o tiro voando pra cima. Nas pedras. É. Pá! Vim! Pá! Vim! 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 Esse aí era o casamento de antigamente. Então em dia se o carro for dar um tiro vai o noivo tudo preso com os convidados e tudo. Mas isso é 48 anos atrás né. 48 anos né gente. 48 de setembro. É. 48 de setembro. Os casamentos no sítio era assim. Nessa época a gente morava em Orocó né. Na ilha. Na ilha. Na ilha chamada Ilha da Vila. Onde Orocó é a família da minha mãe. É resíduo uma parte né mãe. É. E o outro na Bahia e... E o casamento deles foi na Bahia né. Lá na árvore. Na árvore não foi? Foi. Segundo o senhor. Fazendo a árvore. Fazendo a árvore lá nos pedim. Foi. Os famosos pedim. Um abraço para essa família que é muito querida lá né. Que a gente tem o maior respeito. Assim como eles por a gente. E a gente por eles né. Eu mando um abraço para todo esse pessoal dali. Dedé né. Dedé. Feidinha. Todos. São as pessoas velhas. Suére. Menino. Agatão. Sua esposa. Seus filhos. Comadreite. 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 E meu afilhado. Meu primitinho. É. Eu mando um abraço. Para todos. Para todos. Para aquela região né. E Deus vai me ajudar. Então eu vou aí passear até vocês. Para nós. Relembrar. O passado viu. Para nós. Para nós. O grande amigão da gente. É. Considera mesmo com família. Meu amigo Noé. Noé. Muita saúde. Zévelar. É. Zévelar. Margarida. Ivan. É também né. Muita gente. A bagaceira era feio. Rapaz. Gente demais menino. É. Só tenho a agradecer. Cacimira rapaz. Para a gente não esquecer. Cacimira velho. Cacimira. Um abraço meu irmão. Esse abraço aqui gente. Até para o pessoal do lado da Abelha do Rio. Do Vale do São Francisco. Do lado da família de mãe. Para os familiares de mãe também. Em Orocó. Tia Ângela. Tia Eva. Como é que me diz? Tia. Não. Agora esqueci o nome. Tia Engraça. Arlourde. Arlourde. É. Rapaz. Para a família grande viu. Para aquela Abelha do Rio ali. Um abraço ali também. Para minhas cunhadas. Para todos. Meu cunhado. É Zé né. Zé né. É. Os Bentinhos. Os Bentinhos lá da Abelha do Rio. É. Família Bentinho. Um abraço a todos vocês né. Então é isso gente. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Foi um vídeo curto aqui. Para mostrar para vocês. Hoje. Os meus. Como é que diz? O meu alicerce aqui né. Meus pais. Estão fazendo 48 anos hoje. Graças a Deus. E que venha. 49. 50. E aí vai. Assim o senhor nos permitir que. Dê muita saúde para eles se casarem. Para isso daí. Deus está na causa. Nossa senhora está na. Está na frente. É isso aí. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Um abraço a todos. Fico todos com Deus. Deus. Está aqui. É. Minha padoeira. Perceda por nós junto a Jesus. Eu. Dependo muito da força dela. Nossa senhora. Eu dependo muito. Eu me apego muito com ela e Deus. É isso aí. Só eles é quem tem aqui para dar a nós. Nós sem eles não somos ninguém. É. É isso aí. Pois é gente. Até o próximo vídeo. E parabéns ao casal. E não vai sair nem um beijo. Não é. 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 Eita menina. Aquela é só alegria. Graças a Deus. Aqui é meu. Meu alicerce. Gente. É isso aí. 48 anos de casado. Bodas de granito. Léo. Léo. Um abraço. É isso aí. Corrinha. Emanuel. Ana Clara. Um beijo para todos. É isso aí. Até mais gente. Se inscreva no canal. Tchau.